Quando o cara brocha, obviamente, tem mais coisa em jogo na cabeça dele. Ele tem algum nível, ele não tá completamente conectado com o próprio corpo. Ele pode tá confuso, tem mil causas, né, pra pessoa, né, ele pode tá confuso, ansioso, perturbado. Pode ser uma pessoa em si ansiosa, isso vai refletir na vilidade dele, mas pode ser que ele esteja emocionalmente envolvido a ponto de querer impressionar muito você, e aí essa travessia entre civilidade e selvageria, ele não consegue. Podem ter coisas de personalidade, o cara é muito rígido, muito durão, sabe aquela pessoa que não tem jogo de cintura? Se alguma coisa sai fora do que ele tava esperando, já... Exato, é meio obsessivo em alguma medida, meio metódico, não, mão aqui, fica quietinha, olho, cinta... Então, assim, isso tudo ele tem controle na masturbação, na pornografia, quando é a pessoa real, que tem gostos, preferências, uma vida, ele tem mais dificuldade. Por isso que quando o homem, às vezes, tá num relacionamento, ele acaba tendo dificuldade de abordar a parceira. É isso que eu ia te perguntar, se isso acontece... Isso deve ser a grande parte do problema dos relacionamentos duradouros. Exato. Porque, de fato, chega uma hora que, tipo, sei lá, você olha pro outro, assim, parece que ele é praticamente seu irmão, e aí, como que faz? Você que é uma pessoa que tem... Tá 12 anos com a mesma parceira. Agora, vamos entrar nesse assunto, então, de relacionamentos longos. Como faz pra manter a chama acesa, pra passar por esses períodos de, tipo, um quer muito, o outro tá meio deprê, ou, sei lá, tá com problemas e não quer? Sim. É, primeiro, acho que o ponto é que você precisa criar muita intimidade com uma pessoa. E quando a intimidade é, tipo assim, quando a intimidade é broxante, do tipo, assim, por uma pessoa, tá íntimo da outra, a ponto de, tipo, o outro vai no banheiro de porta aberta, sei lá, esses pormenores, assim... Mas quando eu falo de intimidade, não é intimidade de cotidiano. Quando eu falo intimidade, é intimidade de intimidade de personalidade, né? Você tem que ter muita intimidade pra você poder se renovar e respeitar os ciclos da pessoa. E você também precisa desenvolver muita maturidade pra entender que nem tudo é pessoal, né? Isso é uma coisa, assim, às vezes muito difícil pra maior parte dos homens, não sei se pras mulheres também é, mas acho que nesse sentido as mulheres são mais educadas, de modo geral, a entender que o buraco é mais embaixo, ou mais em cima, ou mais pra algum lugar, que não é necessariamente, não tem necessariamente a ver com comigo. Eu olho você, você tá chegando em casa, você tá lá, sei lá, meio tordoada, meio falando pelos cotovelos e tal, eu tô vendo que você não tá necessariamente bem. Se eu não tenho uma abordagem acolhedora, chegar, ouvir, você não tá bem hoje, né? E começar a conversar, criar intimidade. Ou seja, intimidade não tem a ver com ver a pessoa pelada ou não, fazendo cocô, né? Tem a ver com você sacar a pessoa e você se sentir enxergada. Acho que uma das queixas que eu mais ouço das mulheres é que elas não são vistas, né? É vista, né? É, só... Tenta buracos, né? Como você tá bonita hoje. Exato, mas assim, não vê de fato o que tá acontecendo. E o mais maluco é que se você consegue ver essa dimensão psicológica, não é impossível você transar com essa pessoa. Porque, pensa, você tá tenso, você tá meio perturbado, você tá precisando relaxar. Um dos elementos da sexualidade, do sexo, é uma dimensão de relaxamento. Não precisa nem ser uma coisa necessariamente magistral, mas assim, o sexo relaxa, faz você fantasiar coisas, faz você extravasar um pouco, um dia ruim. Então, se você consegue criar essa conexão com a pessoa porque você saca ela, você conhece ela, em algum momento, aquilo pode virar uma chama, virar uma chavinha da pessoa que veio estressada, desconectada, sentiu aconchegada à vista, ai, me dá... me dá esse pau aí. Só deita descontinha ali, amor. Exato. Tá precisando de uma massagem. Às vezes um carinho básico que seja. Então, essas coisas acontecem num relacionamento longo, né? Eu me lembro que, numa situação muito, sei lá, Nina pequena, os dois exaustos, né? Eu me propus a ser um pai participativo, ativo ali na educação dela. Então, os dois acabados, eu lembro que eu deitei, eu segurei a mão dela assim, e falei assim, se eu tivesse energia, hoje seria uma boa noite. Ela segurando a minha e falou assim, eu também. Os dois dormiram, assim. Nossa, foi o melhor sexo de vocês. Assim que vocês só imaginaram, falaram, pô, foi ótimo, hein? Aquela coisa assim, que assim, a gente sabe que tem algo aqui, mas nosso corpo não dá conta do que... E assim, foi um... Isso é uma relação sexual. Exato. Né? Muito legal. Então, assim, é uma relação sexual, pois assim, aí os dois acordaram no dia seguinte, também não transaram, né? Mas assim, os dois se olharam assim com uma coisa tipo, pô, que foda. Né? Que coisa boa, assim, ter alguém que... É parceiro, né? É parceiro, assim, nesse sentido. Então, uma coisa que eu sempre digo pras pessoas, assim, o sexo começa muito antes da cama e ele termina muito depois. Se você desconecta o sexo da vida, o seu sexo passa a ser ruim num relacionamento de longo prazo. Então, se você desconecta a sua vida do relacionamento, o sexo é impactado. O que quer dizer isso? Se você leva uma vida ruim, com escolhas problemáticas, ou seja, se você leva uma vida meio deprimente, meio decadente, onde você escolhe emocionalmente de ser uma pessoa reativa, briguenta, que tá em luta com tudo, sua vida vai ficando densa, pesada, complicada, suas escolhas vão sendo escolhas ruins, as suas relações de amizade vão reforçando os seus piores lados, isso vai impactar no seu relacionamento. O jeito como você trabalha, o seu estilo de vida profissional, isso tudo vai tendo impacto na sua vida afetiva, porque tem a ver com o que você conversa, tem a ver com aquilo que você compartilha com a pessoa, então imagina uma pessoa se odiando e odiando tudo o que ela faz num relacionamento. É pesado de lidar. Entende? Aquilo é pior na minha cabeça do que se a pessoa tá com um quilo a mais, um quilo a menos. Ah, com certeza. Porque tem a ver com a vida. Você passa a se tornar uma pessoa desinteressante pra você mesmo. Então você também não se põe na prateleira. Então você não vai se colocar em condições de desejo, porque você não tá muito também orgulhoso de você. E aí, de novo, a pornografia e a masturbação virando um auxiliar nesse sentido, porque tem sentidos diferentes a masturbação pro homem e pra mulher, né? A mulher vai descobrir mais de si, às vezes na masturbação e o homem vai descobrir menos de si na masturbação. Nossa, entendi. Eu já falo pra passar isso.